Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de agradecer aos organizadores desse 24º Encontro da ULP pela oportunidade de cumprimentar todos os participantes do evento, desejando-lhes uma proveitosa jornada de debates e troca de experiências. Estava prevista minha participação no encontro, mas compromissos internos impediram-me de ausentar do Brasil. Gostaria de saudar o chefe do Executivo de Macau, Sr. Fernando Chui-San-On, o magnífico reitor da Universidade do Luri, presidente da ULP, professor Jorge Ferrão, o magnífico reitor da Universidade de Macau, professor Weizal, o vice-reitor da Universidade de Macau e entusiasta da ULP, professor Rui Martins, o ilustríssimo presidente do Instituto Politec de Macau, professor Lei Heong-Yok, o ilustríssimo presidente do Instituto de Formação Turística de Macau, Dr. Fanny Wong, os ministros e secretários de Estado dos demais países de língua portuguesa, os membros do Conselho de Administração da ULP, em especial a professora Sandra Goulart, vice-reitora da UFMG, minha universidade. Gostaria de cumprimentar os colegas do Escritório de Lisboa, Cristina, Rogério e Sandra. Gostaria de cumprimentar os reitores e reitoras das demais universidades de língua portuguesa, senhoras e senhores. Nos últimos anos, o Brasil vivenciou grandes transformações e importantes avanços nas áreas de educação, da ciência e da tecnologia. Conseguimos criar condições mais promissoras para sedimentar um novo ciclo de desenvolvimento que combine crescimento econômico, justiça social, redução das desigualdades regionais e uma melhor inserção na ordem global. Essas mudanças foram resultado de inúmeras iniciativas. Entre outras medidas, pode ser citada a melhoria da qualidade, a expansão e a democratização do sistema universitário brasileiro, bem como a sua crescente internacionalização. O programa Ciências Sem Fronteiras alcançará, neste ano, a concessão de 101 mil bolsas para que os estudantes de graduação e pós-graduação brasileiros possam realizar parte de seus estudos em universidades de outros países, inclusive Portugal. Além do Ciências Sem Fronteiras, vários outros programas estão em andamento com Portugal. Os convênios CNPQ e CAPES e a Fundação Ciência e Tecnologia de Portugal têm permitido a promoção de vários programas conjuntos, incluindo bolsas, bolsa-sanduíche, a licenciatura internacional para o Brasil e doutorados conjuntos direcionados aos países africanos. No que se refere aos países africanos, propriamente dito, podemos citar os programas de bolsa de estudo para alunos de graduação e pós-graduação, bem como mobilidade, e o Programa Internacional de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Extensão, o PIAP, que foi uma promoção da ULP em conjunto com a CAPES, que até agora já permitiu a aprovação de 52 projetos entre universidades brasileiras e africanas. Agora tenho a satisfação de anunciar uma nova etapa para o Proáfrica, com a publicação, nos próximos dias, de um novo edital pelo CNPQ, destinando R$ 2 milhões para novas iniciativas. O professor da UFMG, Eduardo Vargas, que representa o Ministério de Ciência e Tecnologia nesse encontro, poderá fornecer mais informações sobre o novo edital do Proáfrica. Estamos propondo também um convênio entre o CNPQ e a Fundação Macau para o desenvolvimento de Programa Conjunto de Mobilidade Acadêmica e de Pesquisa. Igualmente, queremos incrementar nossas relações com o Timor Leste. Finalizando, gostaria de desejar, mais uma vez, uma proveitosa jornada de discussões e reflexões a todos os participantes desse 24º Encontro da OLP, que ora se realiza em Macau. A todos um fraterno abraço e o desejo de poder reencontrá-los em breve. Até já!